Bom dia galera, hoje sou eu, estou iniciando o VTC Hoje, bem, acho que o longe deve ter falado, é nos outros dois vídeos que eu estou de dieta, né? Então hoje de manhã, os três primeiros dias eu só pude a carne Aí hoje, na verdade ontem eu já comecei a comer os legumes, né? Que é a dieta low carb E aí hoje eu vou fazer meu suco detox São, sei lá, mais onze horas agora da manhã E aí eu vou gravar pra vocês o suco detox O que eu vou fazer pra mim hoje? O Luan tá dormindo ainda, pra variar Vou gravar pra vocês, tá? É, hortelã, abacaxi E, ui, 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 cadê? Ui, gengibre Vou botar tudo aqui no litificador Olha quem veio me ver Oi Sara, bom dia gata E vou botar aqui tudo e gravar pra vocês, tá bom? Vou bater agora, gente, ali o abacaxi, o hortelã E o gengibre Ficou pronto o suco Eu sou fresca, não gosto de pedacinhos de nada Em suco, então eu coei Vamos lá Ah, é bebível Lógico Não é o melhor suco Na face da terra Mas se for pra emagrecer Tá valendo Eu não quero mais ninguém me chamando de gordinha Agora eu vou ser magrinha Até me babei, gente Eu tenho igual criança Engordar é muito fácil, mas emagrecer só Jesus na cama Porque eu adoro um doce Adoro um McDonald's Adoro pizza Adoro tudo que engorda Meta do dia Meta do dia não, né? Primeira meta do dia Concluído com o sucesso Olha o que o Luan tá fazendo Luan? Oi O que você tá fazendo? Gente, olha essa cena Meu Deus O que que tá acontecendo, gente? Uau É, eu também tô até um susto Não tava vendo ele Só que você ia agachar igual dois Misericórdia Ai, Niki Que tem com o papai? Você vai tomar banho, filho? Vai Que a mamãe já deixou tudo preparado Pra quando você sair ali na sala Te dar o bote O bichinho tá negro Ele tem que tomar banho Eu tava gravando com a câmera Mas a câmera resolveu me bocoitar Porque vocês ficam dizendo Que eu não vlogo Que eu não gravo Então hoje eu tô aqui gravando Teve uma menina Esqueci o nome dela Falou que ia sair do cara Não sei falar a palavra Gente Se descrever Falei Agora eu consegui Do canal Porque eu não apareci Então eu tô aparecendo Tá? Já tomei meu suco detox Que vocês viram Agora eu vou dar banho no Niki E tal Com a calapeta E eu não gosto de deixar ele assim Porque ele mime com a gente na cama Então ele tá sempre limpinho Ele tá triste Ele não lembra o pai dele Que ele tá na porta Eu vi você Tô chegando no carro Tô falando sozinho Pô Deve ter alguém aí Niki Não Deixa ele comer Adorei Eu vou dar banho nele Vou filmar um pouquinho aqui No banho do Kiko Pra vocês E depois ele ir secando ele E o dia é longo Gente Hoje tem tanta coisa Que a gente vai fazer Hoje a gente vai gravar Vários vídeos pra vocês Porque é vídeo todo dia Até final de dezembro O Luar falou assim Dois meses vídeo todo dia Dois meses vídeo todo dia Luar falou que eu tô judiando do cachorro Ah meu pai Tá frio Que frio? Você não toma banho no frio não? Não Até parece Dá a sapato aqui Tadinha Será que ele vai secar todo? Está só atrapalhando eu aqui Era só pra dar um takezinho aqui Gente Mas o Luar agora vai meter Vai meter o pé Isso Vai xixi Por favor Gente Agora o Ninho já tá tomado banho Né Ninho Eita Gente Olha a diferença Agora ele tá um algodãozinho Ele fica bolado Gente Quando eu dou banho Né Filho Eu fico bolado Gente O Luar Voltou a dormir Gente Tá puta Né Tom E eu vou resolver Algumas coisas Dentro de casa Daqui a pouco A gente volta Gravando pra vocês Nossa rotina do sábado Galera Um dia frio Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você E sem você não vivo Isso sim é um dia bonito Cara Pra mim Isso aqui que é dia bonito Ó Não é dia de sol É assim Eu gosto quando chove Gosto quando chove galera Hoje o nosso dia Tá sendo bem paradão O Paulo tá lá na cama Tava de preguiça Subi agora pra editar vídeo Pra vocês E hoje o dia Não promete muita coisa não Hoje vai ser um dia calmo E tranquilo E de boa Nossa A imagem desse celular É muito boa né Assim Quando eu tiver Em casa Eu vou tentar filmar mais Com o celular E olha isso Que imagem boa cara Muito boa né Eu acho que nem tá no máximo ainda Não Acho que tá no máximo sim Quando eu tiver em casa O ruim de filmar com o celular Porque o celular treme muito Aí tem que ficar segurando Certinho Paradinho Tá ligado Hoje gente O dia não promete muita coisa não É aniversário de uma Amiga da nossa E ela vai fazer Comemorar no restaurante mexicano A Paola vai Eu acho que eu não vou Porque Pô cara Eu não tô querendo gastar Grana não Só que eu tô querendo gastar Dinheiro não E restaurante mexicano É caro hein Então eu acho que Eu vou ficar em casa mesmo Editando vídeo Mais tarde Acho que talvez um amigo meu Vem aqui Pra gente jogar um videogame E tal Trocar uma ideia E hoje em dia Tá assim gente Tá fraco De coisas Ontem foi legal pra caramba Ah no vídeo passado Aí vocês viram Foi bacana O Vinicius veio aqui A gente tocou o violão Acabou que ele foi embora Deixou até o violão dele aqui Isso aqui Que é uma pessoa focada Gente Ó Tá indo pra um restaurante De comida mexicana Mas antes de ir Está comendo Uma marmitinha De ovo cozido Exatamente Força Fé Foco E paciência Emagrece senhor Seja qual for a tua crença Deixa eu ver Essa make aí Deixa eu ver Esses olhinhos Jabuticaba É igual o Daninho É mesmo Teu olho é igual do Kiko Uhum Depois que ele não viu Ele não estava querendo Meu celular não Ele estava querendo Ter o ovo Estava ali Isso aqui que é um físico De uma pessoa Fitness Filho Vamos papar Um McDonald's Hoje Já que a minha mãe Está de dieta A gente papa Um McDonald's O que você acha filho A gente pegar um Uber E ir lá no Mac E papar Eu e você O que você quer Que é o ovo da mamãe Que está ali né Seu vacilão Coitado O que você acha 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 O que você acha